Um grave acidente aconteceu hoje com um motociclista. Esse acidente foi aqui em Cascavel. Quem está chegando por aqui para trazer já as informações para nós, falar do estado de saúde e onde foi esse acidente, é a Betânia. Betânia, boa noite. Conta para nós os detalhes. Boa noite, Fodinei. Boa noite a todos. Esse acidente foi registrado no bairro Morumbi, mais precisamente no cruzamento das ruas Lagoa Bonita e Serra Santana. A gente tem imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento da batida. Pelas imagens dá para ver que a moto segue por uma das ruas e o carro por outra. E eles acabam batendo ali bem no cruzamento. O motociclista, aliás, foi arremessado por vários metros e ele sofreu várias fraturas na perna direita, uma laceração no braço. Precisou ser atendido com urgência. Foi encaminhado para o HU e está aí recebendo os cuidados. Não temos informação sobre os passageiros do veículo, mas os dois carros, tanto o carro quanto a moto, ficaram bastante destruídos aí devido ao forte impacto. De acordo com quem estava ali no local, testemunhas, tinha uma placa de pare em uma das vias. Só que essa placa estava coberta por galhos de uma árvore. Agora, aí é que está o problema. Se uma sinalização que é para garantir ali a segurança do trânsito não tem visibilidade, aí também fica difícil para quem está ali, se a pessoa não conhece a área, é onde acabam acontecendo aí os acidentes. A gente segue acompanhando aí o caso desse motociclista e torcendo para que não registremos aí casos mais tão graves nessa semana. Valdinei. Certeza. A gente já começou a semana falando sobre acidentes, falando sobre atropelamentos aqui em Cascavel, na nossa região. Hoje, mais um. Enfim, e aquilo, o apelo é sempre pela atenção, né, Betânia? De todos os sentidos, em todos os sentidos. Motoristas, motociclistas, pedestres também. Já tivemos situações envolvendo pedestres essa semana. Enfim, aliás, trânsito intenso, né? Você está na Avenida Brasil, se eu não estou enganado aqui, próximo ali do Trevo Catarata, chegando já ao Trevo Catarata. A gente vê o movimento de veículos. Horário de pico, né, Betânia? Justifica. Agora, seis horas e dez minutos. Obrigado. Daqui a pouco eu volto com você aí, trazendo mais informações. Vou para o intervalo e daqui a pouco nós vamos contar. E mostramos...